Bora lá, esse é o tutorial de número 7.7 se eu não estou enganado E nós vamos fazer ajustes gerais na margem Inclusive eu estava esquecendo um detalhe aqui na cabeça do tiranossauro Essa membrana que liga aqui as mandíbulas Nós temos que fazê-la Então nada mais natural que começarmos a fazer isso Agora temos que ver como fazer Mas antes deixa eu dar uma olhada aqui na estrutura geral do tiranossauro Ele está muito bem modelado Não pode estar perfeito, a melhor modelagem de tiranossauro do mundo Mas está razoavelmente bem A cabeça foi motivo de dúvida e ainda é motivo de dúvida até agora Realmente ainda me dá a impressão que ela não está suficientemente boa Mas como eu disse, eu fiz o melhor que eu podia Ensinei a vocês o melhor que eu pude O restante vai ter que praticar mesmo Testar como eu testei aqui, meio que ao vivo E tentando até conseguir uma cabeça ou um corpo melhor Bem, essa imagem de referência aqui que eu já tinha mostrado para vocês Mostra aqui uma série pronunciada do tirano Seria mais ou menos aqui nessa região Inclusive eu acho que eu não vou fazer Eu fiz essa região aqui um pouco mais pronunciada Mas ainda assim Não ficou exatamente como eu queria Eu posso fazer um teste aqui agora Deixa eu ver aqui Vamos ver de cima É um teste que eu posso fazer aqui agora Mas isso não quer dizer que vai ficar bom Porque o número aqui de polígonos é baixo Então sabe como é Vamos ver de cima Deixa eu ver só um pouquinho Bem, ficou um pouco mais pronunciado Mas não ficou redondo Porque o número de polígonos aqui é pequeno Então não dá para arredondar Eu tenho que fazer mais cortes aqui na madre E eu não quero Pois bem Nós vamos ter que ajustar algumas coisas Eu vou fazer a membrana da cabeça do tiranossauro Dessa aqui Mas antes eu vou fazer algumas coisas mais simples Primeiro é a pata dele Se olharmos a imagem de referência A pata dele é o pé parecido com o pé de galinha Tem o dedo aqui lateral E tem uma panturrilha um pouco desenvolvida O nosso está meio fraco de panturrilha Quando você olha de frente Não tem nada Então vamos fazer o seguinte Vamos selecionar esses vértices aqui Relativos à panturrilha Vamos para a visão de frente X Escalonar no eixo X Ok Nós fizemos com esses aqui Agora nós vamos selecionar esses aqui Deixa eu ver aqui Estou em dúvida se seleciona esses aqui também Mas eu acho que acredito que sim Escalonar no eixo X Olha como está mais desenvolvida a panturrilha E por fim Esses aqui Escalonar no eixo X Se bem que a de baixo eu acho que eu fiz muito grossa Eu vou diminuir um pouco Opa Aqui ó Mas aí se manter gordinha Olha só Agora ganhou um aspecto Uma panturrilha de gente Que antes Está parecendo um magricelo Olha só Olhando por trás A impressão que dá Realmente melhorou bastante a panturrilha Agora o que eu posso fazer Vou dar uma ajustada aqui nesses vértices Só para poder dar um volume maior na panturrilha Dar aquela impressão na parte de trás De maior volume Olha só Olhando Se bem que Eu acho que fez foi diminuir Deixa eu voltar aqui para ver Realmente fez foi diminuir Eu vou manter o que já estava Ctrl Z Ó Realmente não Assim está melhor Bem A coxa do tiranossauro A nossa coxa tem que ser um pouco mais desenvolvida Nessa imagem de referência aqui Não dá para ver muito Mas podemos ver Que constatar que nossa coxa está um pouco magra E da mesma maneira Existem os músculos posteriores Podem ser um pouco mais desenvolvidos E os anteriores Que ficam na parte de trás da coxa O que nós podemos fazer é o seguinte Primeiro dá uma largura maior Nesses polígonos equilaterais Visão de frente Z É Esse aqui puxar um pouquinho só E esse aqui eu vou puxar mais Dar uma caprichada maior Aqui no reposicionamento do ponto E esse aqui que está em cima Para acompanhar Ó Um aspecto mais desenvolvido Tudo bem E agora nós vamos Também Fazer aqui o reposicionamento Desses pontos aqui Ó Ó Esse aqui Deixa eu ver Esse aqui eu posso jogar ele um pouco mais para frente Ó Ficou mais desenvolvido A parte posterior Se vocês repararem bem E só que aí ficou a parte anterior da coxa Que ficou pouco desenvolvida Aí o que nós podemos fazer Nós podemos fazer o seguinte Visão de trás Nesse caso aqui puxar mais esse E esse aqui também podemos puxar um pouco E aí nós temos um tiranossauro com a coxa mais grossa Se bem que não ficou muito bom não Realmente eu estou olhando aqui agora E pareceu muito melhor não Eu posso tentar fazer isso Vamos ver Aí ó Agora ficou melhor Ficou um calombo gigante aqui Ia estar até estranhando Aí ó Realmente ficou um pouquinho melhor Só fazer um negócio aqui Pronto Que eu acho que agora Ficou um pouco médio Só diminuir um pouco isso aqui Pronto Também não vamos exagerar E deixar ele muito cochudo Mas assim Vocês veem que tem um aspecto mais de coxa Realmente tem uma forma Inclusive a batata dele Ficou melhor Bem É Vou por enquanto deixar essas imagens de referência ainda De frente E agora Nós temos que ajustar o pé aqui Que o pé ainda não está ideal O que nós podemos fazer Em relação ao pé Essa parte aqui vai ser complicada Nós podemos perceber o seguinte Deixa eu só selecionar toda a imagem Deixar invisível Que tem o pé aqui E tem esse dedo meio E tem esse dedo lateral Cuja unha está posicionada aqui O nosso não A unha está posicionada aqui Muito na frente Significa que o tiranossauro Tem pés De lebre O que é isso No mundo da sinofilia Das raças de cães Pés de lebre são aqueles cães Que tem assim As patas e os dedos Muito próximos um do outro Tipo assim Só demonstração Assim Girando E assim Quando eles apoiam Os dedos ficam muito próximos Um do outro E pés de lebre É justamente o contrário Quando os cães apoiam A pata no chão Os dedos ficam mais ou menos Afastados Como é o caso aqui Ou então fica até mais Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos ajustar Esse dedo aqui Pro 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 jeito que Deveria estar Que é um pouco mais afastado Parecendo um pé de galinha Então deixa eu só Desselecionar alguns pontos aqui Porque eu não quero mover todos Eu acho que já está suficiente Ok Vamos botar uma visão de cima Deixa eu ver se vai atrapalhar É vai Vamos fazer o seguinte Como sempre O restante a gente esconde H E deixa só o que interessa Então vamos ver aqui Botar a visão de Z Deixa eu ver aqui Deixa eu selecionar novamente Shift Alt Clica nas linhas E na pontinha que sobrou Comecei esse tutorial 18 e 5 Mais ou menos 18 e 35 Acaba O outro achava que tinha passado o tempo Mas tinha dado só 22 minutos de tutorial Visão de cima Vamos ver Melhor selecionar esse aqui também Com exceção desse ponto Desse também né Passou da conta Opa Pera aí Faltou ainda alguma coisa aqui Ae rapaz Vamos ver Pela nossa imagem de referência Está mais ou menos posicionado É Não dá pra ver Pera aí Tem como ver sim Pera aí Pior que não dá Tem que deixar tudo invisível Invisível Alt H pra voltar Ainda não está Opa Ainda não está totalmente posicionado Como queríamos não Mas podemos ajustar livremente Até ficar Corretamente posicionado E depois nós vamos ter que ajustar aqui Algumas proporções né Os vértices do pack não Que depois que se move Não fica como era né Aí temos que ajustar Não precisa ficar exatamente igual Mas vou tentar fazer aqui Mais ou menos igual Opa É uma confusão Esse monte de atalhos aqui No Blender A gente utiliza os atalhos Para poder acelerar Mas por vezes Apertamos outros botões aqui Que nos atrapalham É que quase todos os botões Do teclado no Blender Tem alguma função Aí dá esse probleminha Visão de cima Só mais uma girada Um pouco Pronto Agora vamos Deixar tudo invisível Aqui ó Deixa eu botar o cursor aqui E vamos dar uma olhada Alt H Opa H Alt H Está mais ou menos A mesma posição Não precisa também Deixar perfeito Não É o que nós podemos fazer aqui Ajustar É Pera aí De frente Aí vamos girando aqui Devagarzinho Ah Só um negócio Esse ponto aqui não foi Ele ficou Pera aí Vou voltar Foi nessa hora aqui Que não foi Ah É difícil Tem pontos que se escondem Tá É Visão de cima Pronto Deixa eu ver Não está exatamente Não Dá para ver A unha aqui Mas eu vou deixar Nessa posição Não vou ficar também Mexendo demais Não Aí é complicar Demais A minha vida Antes Deixa eu mexer Nesse ponto Aqui Aí agora sim Eu mexo Nesse Vamos ajustando Aqui Para o negócio Ficar Como era Proporcionado E com a malha Bem dividida Como giramos Aqui Mudamos um pouco Aí vai ter que fazer Alguns pequenos ajustes Olha Não ficou Acho que era melhor Nem ter mexido No pé Sinceramente Mas já que começamos Bora lá E com a malha E com a malha E com a malha Esse aqui está um pouco Calumbado, vamos dizer assim Agora diminui um pouco a proporção Está parecendo realmente mais um pé de galinha Deixa eu salvar, vai que acaba a luz Agora mais alguns pequenos ajustes aqui Na malha, né? Deixa eu girar devagarzinho Está aí olhando É Mas agora ficou melhor Porque no modo escultura nós vamos poder dividir aqui no meio Dá uma sulcada aqui E dá aquela impressão de realmente ter partes separadas Agora Com esse outro dedo aqui Mais um trabalhinho Opa Espera aí Ai Difícil, difícil, difícil Vamos pegar aqui essa parte Deve ter pontos embaixo Não Selecionados Isso Mais esses pontos aqui Ok Vamos dar a girada Visão de frente Vamos ver É, parece que ficou razoável Só que eu acho que eu girei um pouquinho mais Então voltar um pouquinho só Pronto E como sempre nós vamos ter que ajustar Algumas imperfeições na malha que fica Então vamos lá Olha só Retornando aqui um pouco Ok Visão de trás Vamos girando devagarzinho Dá pra perceber algumas coisas aqui Esse ponto aqui Ele tá muito Deixa eu ver direito É, ó Ah, e deixa eu deixar invisível tudo isso aqui H Pronto Opa Inclusive foi demais Z H Pronto Aí Fica bem melhor Fica quebrando cabeça ali Sendo que pode fazer de maneira bem mais fácil Inclusive vamos ajustar aqui Só ver um negócio aqui Só ver um negócio aqui Esse ponto eu acho que pode sim Dar uma recolocada a mais aqui Deixa eu ver como é que ficou Não ficou Não ficou perfeito Mas ficou razoável Aqui, ó Nas ajustadas Fazer um negócio ficar mais liso Uma ajustada aqui Outra aqui Vamos ver Ok Quando nós passarmos o esqueleto aqui Eu vou explicar algo interessante É que o pé do tiranossauro tem uma É assim Esse dedo externo aqui tem três segmentos Ou quatro Não lembro Esse aqui tem três ou quatro Na verdade eu acho que é Três, quatro e dois Mas assim Quando nós botarmos o nosso tiranossauro Para andar Não vamos precisar fazer todos esses detalhes Não Podemos considerar que cada dedo desse Tem três segmentos Um aqui Outro aqui Outro Que levanta aqui Que esse outro que levanta aqui Faz ele ter aquele dedo de Aquela posição A posição do pé da galinha Quando você mata uma galinha O pé dela A musculatura Ela encolhe E ela fica em uma posição Como se estivesse fechando os dedos E o tiranossauro quando anda E outros dinossauros Que tem o pé parecido com o da galinha É a mesma coisa Não muda nada É, acho que está razoavelmente bom Tem muitos polígonos nessa malha Mas Fazer o que? Foram necessários Provavelmente tem Meio de reduzir Tu pode reduzir essa malha Mas aí O que eu consegui foi isso E eu não vou refazer Bem, próximo tutorial A gente continua Com ajustes gerais na malha E vamos dando essa sequência De tutoriais E vamos dar uma boa E vamos dar uma boa Uma boa